Salve rapaziada, ó, igual vocês viram no título aí, o motorzinho de São Paulo tá pronto, não é esse aqui não, tá, esse aqui é minha moto, tem novidades na lei, eu desmontei pra fazer a pintura aí, vou pintar o kit de vermelho de volta, porque a, a, meu tanque tava furado, eu comprei um tanque no desmanche, e vou ter que fazer a pintura de tudo, e o motor, vai ter novidades no motor aí, ó, motor, a gente não vai revelar essa realidade, deixa eu esconder o pistão pra lá de novo, porque, quem sabe, você é, só monta o buraco aí, O senhor escondeu ou não? Eu escondi, mas é pequenininha, nem cabe muito a mão É nada, é, é o motor da arrancada lá, mesmo cilindrado É, o motor que foi pra arrancadas aqui, 70 com 2 Quem tá falando mentira aí, 70 com 2, então esse motorzinho aqui vai ter um, um projeto novo nele aí, ó, então, o vídeo não é da minha moto, o vídeo é do motor de São Paulo aí, faz uns dois meses que já terminei esse motor, só que eu vou postar um vídeo hoje Antes de, a gente mostrar o vídeo aí, eu escondi pro meu primo aqui, aí ele tá, ele tá, como que é, meu bagulho, ou esse, esse, uma ação beneficiente Uma ação beneficiente Tá acontecendo lá na empresa onde eu trabalho, e o Henrique, como ele falou, é meu primo, eu pedi a participação dele, a colaboração dele, ele vai participar, e aproveitamos também o, o canal dele, e tá aí divulgando, pra ver se a gente consiga, que alguém ajude, no, 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 ações aí, eu vou tá explicando tudo certinho aí, pra vocês Depois ele vem com o vídeo da moto dele, que nem ele disse Bom, a campanha é o seguinte, eu trabalho aqui numa empresa em Marília, Doria Alimentos, eu acho que muitos conhecem E lá a gente, a Doria, ela participa de uma campanha, ela criou uma campanha dentro da própria empresa com os funcionários Ela cria gincanas entre funcionários, onde uma dessas atividades, né, dessa gincana, é arrecadar fraldas E pra que essa arrecadação de fraldas? A Doria contribui com um projeto aqui na cidade de Marília, também, do Hospital da Unimar, que é o projeto Amor de Criança, onde cuida de crianças com paralisia infantil E como todos sabem, né, paralisia infantil, a criança, até o que pede, anos, adolescentes, eles são limitados, tem muitos que não andam, andam com dificuldade Então ele tem a necessidade da utilização de fraldas E com essa campanha, com a arrecadação de fraldas, a Doria, o ano passado, participou, vou até deixar um link na descrição Pra quem quiser ver, como que foi a campanha do ano passado Ano passado arrecadamos 70 mil fraldas e foi conduzado para esse projeto, pra atender essas crianças que necessitam E aí eu falei com ele, ele topou, vai participar e estão utilizando aqui o canal dele É, pra que? Pedir, pra quem puder doar, contribuir, a gente, vamos dizer assim, não tem como pedir fraldas Porque se eu for pedir fraldas, só pra mandar, tem frete Não compensa, né, pra mandar um link, é, publicado Criar um link online, onde quem quiser poder estar Alvaquim online Alvaquim online, isso Alvaquim online E poder estar contribuindo no valor de 10 reais ou mais, independente É, o valor mínimo, a gente tentou colocar um valor aí, tipo 1 real, 2 reais, só que eu não sei como Alvaquim que entrou aí, o mínimo é 10 reais Então, às vezes, dá pra juntar aí, 10 amigos, cada um dá um real, mas dá uma 10 amigão, mas, tipo assim, não é obrigatório doar, doa quem quer, é um... É uma contribuição, assim, de bom grado da pessoa, quem tiver, quem se solidarializar com a situação, eu vou mostrar É, depois que tiver relação, que tiver alguma coisa, algum monte de arrecadada aí, vai estar deixando a moto de compra da... A gente também vai, assim, se eu sinto o pessoal do ar, a gente vai estar mostrando tudo, da forma como que foi, o tanto foi arrecadado Vamos estar indo filmar a compra da asfalto, mostrar a nota fiscal da conta Vai ser tudo, assim, tudo bem, bem esclarecido É, a veracidade, se vocês quiserem confirmar a veracidade do vídeo, vou deixar meu telefone Se quiser ligar ou mandar algo no WhatsApp, alguma coisa, pode mandar, que eu converso normal, tranquilo, explique tudo certinho Realmente, pessoal, não é intenção de lucro nenhum, muitos eu sei que vão criticar, tem pessoas que não aceitam até, né Porque falam, ah, o cara tá fazendo pra ganhar dinheiro, mas não é, pessoal É, realmente, a gente vai mostrar tudo que foi arrecadado e vamos mostrar a nota fiscal de compra das fraldas É realmente pra essa ação, pra compra de fraldas, pra atender esse projeto aí É, vamos estar deixando o link, deixa o link aqui pra quem quiser doar aí Vou estar deixando meu telefone Pra quem quiser, se quiser, passar diretamente Vai doar também? Precisa de fraldas Precisa de fraldas também Olha o Pina, olha o cara do Pina lá Precisa de fraldas pro nenê? O Pina, o Pina tem 52 filhos Precisa de fraldas Ei, vim lá comprar uma fralda, ela não ia dar umas duas fraldas pra você, tá bom? Umas duas só Então, mas, é igual falou, tem gente que vai falar, ah, o cara tem que dar dinheiro aí pra ganhar Não, não é isso Você vai falar aí do KS lá É, não precisa do dinheiro aí, esse negócio de dinheiro, de rifa, essas coisas Graças a Deus, não precisa desse dinheiro, entendeu? E também, que nem isso daí, nem dá dinheiro Então, pessoal, como ele disse, graças a Deus, ele tem uma situação aqui, a empresa dele, que tá andando bem Eu tenho meu emprego, então a gente não precisa disso É realmente com a intenção de ajudar, contribuir com esse projeto aí, com essas crianças Eu até, até pensei assim, tipo digo, imagina nós que gostamos Eu não sou mais motociclista, porque eu já sofri vários acidentes e parei Mas pensa a sensação que a gente sente, a liberdade de estar numa moto Aí, o pessoal que gosta de ralar, o pessoal que gosta do grau Meu, não tem nada mais gostoso Imagina uma criança que nasce em cima de uma cama e vive e morre em cima de uma cama Não tem oportunidade de sentir essa emoção que nós sentimos, entendeu? Então, pela nossa situação hoje, graças a Deus, nunca nos faltou nada É nada melhor do que a gente tentar, de alguma forma, tá contribuindo pra alguma situação que nos faça bem, né? E faça bem a alguém Então, vamos deixar aí o link, quem quiser doar vai ser de mão É, não é obrigatório É esse coração de cada um aí Quem não quiser doar também Por favor, não precisem nos comentários criticar É, criticar Não precisa fazer aqui E vou deixar aí no link aí nas descrições A reportagem do ano passado desse projeto O link da vaquinha E o meu telefone também, pra quem quiser entrar em contato Que ele saquei de qualquer dúvida Entra em contato aí E ó, menina, eu sei que vocês gostam de motorzão, né? A intenção de vocês é olhar o vídeo e ver os motorzão O que vocês dizem nos comentários Mas eu tô sabendo que ultimamente ele tá postando um coronão aí e tal Ah lá Falando 200 por hora da pista Aí, garotado, quem gostar Vou contar assim Se chegar a mil reais de doações Quem é de partida aí? 500 reais de doação? Eu tenho um carrinho meia-vida ali também 1.8, coronão 2.0 Vou contar isso aqui Vamos tomar sabugo O que é o que é? Tem um estilo, um estilo Aí a gente coloca na pista E depois, se atingir aí 500 reais de doações Eu posto o vídeo aí pra ver o que que deu Peguinha, do Corolla com estilo, hein? Rapaz, você vai tomar um sabugo, Rico Bota o estilo Bota as coisas Só pra dar um incentivo Pessoal querer ver o tag aí Do estilo e tudo Pessoal Se não tiver mais três e dez Ó, morre O que é dúvida vai ficar no meu telefone aí na descrição Entra em contato aí Ó, no final do vídeo aí eu volto falando mais Não, vamos ver esse vídeo não Já tá bem curtido o vídeo já Deixa aí pra vocês verem a montagem da moto de São Paulo Como ficou aí Esse vídeo aqui é só um reprise do próximo vídeo que vai ter da minha moto aí Vai ter novidade Já vou falar a verdade já A moto vai ser injetada agora Vou passar pra injetada Eu gostei do remato que fez na moto pina lá Eu vou montar a injeção aqui E, mas eu não vou revelar essa entrada por enquanto Porque se não tiver por umas arrancadas lá Aí a gente vai montar aquele colocado aí Fih, 70 com dois, você é bobão, né? Todo mundo tá falando Aí eu vou mexer um pouquinho Ah, vai mexer mais Aí, entendeu? Não vou revelar essa entrada Eu vou dar uma mexidinha Por isso que o motor tá aberto aqui Na verdade eu até troquei aqui, ó Uns negocinhos já Porque aí 70 com dois lá não é mais, tá? Bicho Então fica com o vídeo aí Da... Da moto... Do motor de São Paulo aí, beleza? Muito obrigado Aí galera, esse aqui é o motorzinho lá de São Paulo, ó Já foi trocada biela, tá? Biela já tá aqui colocada no lugar Tá aqui o cilindro, ó Vai ser um 190, né, ó 190 Tá aqui o cilindro KMP, galera A grossura da camisa, ó Dá pra pôr até pistão 68 aqui nesse cilindro aqui Tá aqui o pistão rebaixado, né Que é o nosso kit atachado, ó Já feita as cavas O comando foi feito em cima do dele original, ó Ó Cruzamentinho, galera Top, ó Cruzamentinho do comando, ó Tenta focar aqui, ó Ó o acabamento do bagulho É top, mano E... Agora a gente vai fazer A montagem da parte de cima aqui Pra finalizar Vou mostrar pra vocês a altura aqui A gente vai montar aqui Pra vocês verem a altura que vai ficar aqui Já volto aí Aí, rapaziada Ó o motorzinho aqui, ó Ó a taxa, ó 10,5 de taxa Motor na gasolina, tá, galera, ó O motor aqui, ó Sem apertar, ó Ele fica aí Mais ou menos 1,7 milímetro Mais ou menos 1,7 não Fica 1,3 mais ou menos aí E ao aperto aí Ela vai ficar com 1 milímetro aí De altura aí Do pistão Até a faça aqui do cilindro Então a gente agora Vai fazer a montagem do cabeçote Jogar o motor no quadro Certo? E funcionar a moto aí E mostrar como que vai ficar Esse canhãozinho aqui, beleza? E aí, rapaziada E aí, rapaziada A montagem de São Paulo Tiquezinho 190 Tá finalizado Já é... 7 horas da noite já, né? 7 horas já E aí, ó O cara, o cliente tá esperando aqui Pra ir embora com a moto Vai andando pra São Paulo, hein? Tomara que chegue lá essa moto, né? Hahahaha Bom funcionário aí Por tudo isso Vai ter seu aumento original, ó Vai ter seu aumento original E embora, hein? O cara é ruim mesmo Vou tirar da rampa aqui Porque é pedal Se eu frigar a moto com o pedal da rampa Já é fácil cair pro outro lado Se bem que é 190, né? Mas se eu frigar um negócio mais bruto Essa aqui não eu posso aerar Porque esse aumento original Não, não faz barulho pra mim assim, a gente sabe Agora eu saio de comando Que ideia, ó Motorzinho O barulho não tem barulho nesse carro original Então, ó Não vai ter uma olhada com a polícia, né? Se a polícia não é moiada Ah, não é moiada não O barulho não é refio A polícia não é me enxergar no carro, né? Hahahaha Volte original Faça nada com as caras de carro, cara Vou dar uma volta Agora ele tá meio escuro Mas dá pra enxergar Hahahaha Hahahaha O que é meu negócio que eu tô falando? Vai levar pra mim Eu não sei o que é meu negócio Rapaz, a 150 original vai passar mal lá, porque se escapa original, na hora de trombar do lado, você toma, velho, caralho, eu tô acelerando, tudo não tá alcançando. O cabelo vem do carro, o cabelo vem do carro, o cabelo vem do carro, o cabelo tem relação a nossa original que é um 17, mas ficou gostosa, hein, se eu saio de abril, ela mesmo, dá uma volta e acelerando, assim, tudo, primeira, segunda, mano, a moto vai com raio de valer, então é isso aí rapaziada, vídeo finalizado, a moto de São Paulo, quem quiser fazer galho, ele, ó, vem de avião, deixa a moto aqui, quer dizer, vem com a moto, vai na hora de avião, aí depois você volta de avião, aí é só pra quem tem, né, aí é só pra quem tem dinheiro, né, então a moto tem finalizado, agora falta, ele dá uma levantadinha na moto, uma reformadinha nela, né, aí você manda um vídeo pra mais, se quiser, então a gente E aí E aí E aí E aí Música